O primeiro grande tumulto do dia aqui do lado de fora da Bolsa de Valores. Em Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia acompanhando a disputa judicial em torno da privatização da companhia Vale do Rio Doce. Paus, pedras, socos, bombas de gás, cassetetes, escudos. Maior produtora de minério de ferro do mundo, com jazidas suficientes para 400 anos. Para o governo, as mininares contra a privatização da Vale são ilegítimas. A mais reluzente estatal a ser privatizada está no dia a dia do brasileiro. Batalha pela Vale continua hoje nos tribunais e nas ruas. No Congresso, os partidos de oposição protestaram contra a violência policial lá no Rio de Janeiro. E a população, o que acha da venda da Vale? A batalha acontece no meio da rua. Quem comprar a Vale vai ser dono também de duas ferrovias, nove portos e empresas de alumínio, papel e celulose, espalhadas em 140 cidades de 10 estados e 11 países. A coisa acaba culminando na assinatura dos chamados Acordos de Washington, que foram os acordos pelos quais o Brasil era obrigado cativamente a fornecer borracha e minério de ferro para a necessidade de guerra das Forças Armadas Norte-americanas. O fornecimento de minério de ferro foi feito através de uma companhia que foi criada a partir da permissão dos Estados Unidos para que, então, se nacionalizasse a Itabira Aeronori, que era de propriedade do Percival Farquhar, e se transformasse ela em companhia Vale do Rio Doce. É aí que a Vale do Rio Doce nasce também controlada nos seus segmentos mais estratégicos pelo norte-americano. Quando terminou a guerra, essa massa passa para a mão do governo brasileiro e a Vale, aos poucos, começa a se transformar em uma grande companhia de mineradoras. A Vale era uma empresa essencialmente mineira, voltada para o mercado internacional, especializada em minério de ferro, e desenvolveu isso até 1969, quando ela veio para a Amazônia e se tornou proprietária da segunda maior jazida em Carajás, no sul do Pará. A 70 Vale ganha uma dimensão extraordinária, porque os projetos de intervenção sobre a Amazônia do governo militar transformaram a Vale nesse instrumento precioso. Foi no governo Fernando Henrique, que 70, cerca de 70% do patrimônio nacional, empresas altamente lucrativas, empresas estratégicas para o país, passaram do Estado para mãos privadas. E nesse contexto, a Vale do Rio Doce é emblemática. Esse preparo da Vale significou a demissão de mais ou menos 10 a 12 mil empregados para que ela estivesse azeitada. Quem fosse comprar não precisasse enfrentar os problemas, não só problemas trabalhistas ilegais, como o desencaixe para pagar essas indenizações. A Vale do Rio Doce, na época, já era a principal produtora de minério de ferro do mundo, de ouro da América Latina, detinha os direitos minerários sob 240 mil quilômetros quadrados. Além do ferro e do ouro, tinha cobre, alumínio, nióbio, urânio e dezenas de outros minérios. E também detinha a concessão de duas das maiores ferrovias do mundo, terminais portuários, tinha a maior frota de navios granelheiros do mundo. Tudo isso foi vendido a preço de banana, como a gente fala, por 3 bilhões e 300. E você comprar uma casa que tem um carro do vizinho, dentro da garagem. Só que esse carro é um BMW. Aí quando você pega a casa, não, o BMW é meu, está aqui dentro da garagem. Olha bem, foi privatizada por pouco mais de 3 bilhões de reais, mas estava estimado o patrimônio em 92 bilhões de reais. O preço era absurdamente baixo, era preço de banana, não de minério de ferro. Só o lucro da Vale do Rio Doce, em 2006, foi de 12 bilhões e 400. Nesse primeiro trimestre do ano, de 2007, o lucro já atinge 5 bilhões de reais. O presidente do BNDES anunciou que o governo não desistiria de realizar o leilão. Luiz Carlos Mendonça de Barros criticou os mecanismos utilizados pelos opositores para impedir a venda da Vale e garantiu que os advogados do governo continuariam trabalhando. Esse processo maluco e incorreto de liminares em cascata e que possamos realizar o leilão ainda no dia de hoje. Houve uma insurgência por parte de grande parte dos movimentos sociais, muitas mobilizações em diversos estados, mas, infelizmente, apesar dessa insurgência, dessas manifestações, o leilão ocorreu. A privatização da empresa Vale do Rio Doce pelo governo Fernando Henrique Cardoso foi um verdadeiro roubo. O edital nasceu de uma avaliação feita por um consórcio de empresas do qual participaram o Bradesco, a empresa Merrill Lynch e outras empresas. A lei de licitações proíbe que aquela pessoa física ou jurídica que tenha participado da avaliação participe também da arrematação, da compra propriamente dita, direta ou indiretamente. Um dos modeladores que fez a modelagem da privatização, o Bradesco, que não podia ser acionista, hoje é o principal acionista privado. O Estado, e uma das regras da modelagem que ele fez, era não permitir isso. O Estado brasileiro não era dono da Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce é um patrimônio que pertence ao povo brasileiro. O Estado é mero gestor. Um desrespeito ao povo brasileiro é em vender, em leiloar o que é patrimônio público, ser uma consulta a este povo. Ora, nenhum mandatário, nenhum gestor pode vender o bem que pertence ao proprietário sem o consentimento dele. Eu acho que atrasado é o regime político e o sistema econômico que provoca o aprofundamento da separação entre ricos e pobres. Porque a justificativa era de que deveríamos privatizar tudo para pagar a dívida. Privatizamos por preços irrisórios, a dívida aumentou e nós ficamos com um problema social ainda maior. A dívida interna ultrapassa um trilhão de reais. A dívida externa ultrapassa 200 bilhões de dólares. No ano passado, no ano de 2006, cerca de 36,7% do orçamento público foi destinado para o pagamento de juros e amortizações dessas dívidas. Como é que o Estado não tinha condição de gerir se, sob a direção do Estado, esta empresa não só tornou-se a maior exportadora de minério de ferro do mundo, como constituiu a maior frota granelheira do mundo? A Vale cresceu, terceirizou boa parte das suas atividades, que antigamente eram prestadas pelos seus próprios funcionários ou subsidiários. E essa terceirização, obviamente, gera empregos, mas ela gera um outro tipo de emprego, um emprego mais precário, um emprego em que com alguma frequência você tem problemas trabalhistas. Claro que é possível. Outros povos se levantaram, como o caso da Bolívia, que tinham privatizado a água em Cochabamba, e eles fizeram levantamentos e conseguiram. Na Argentina, a mesma coisa. O governo Menem tinha entregado a água para a empresa francesa Suez, e os argentinos se levantaram e recuperaram. A partir do momento que ela é privatizada, o nosso território é privatizado também. Não foi só apenas uma estrutura de empresa, uma companhia, mas o território brasileiro que acaba sendo privatizado. Parece que Carajás não faz parte do Paralpebas, parece que Carajás não faz parte do Brasil. A Vale tinha um papel claro, enquanto estatal, de atuação no desenvolvimento desses municípios. No momento da privatização, esse apoio que ela dá aos municípios, como política pública, deixa de existir. As atenções não são voltadas mais para essa zona de amortecimento, no caso que a gente chama, daqui dessa região próxima a Carajás. Então ela não tem mais nenhum vínculo com o social. Isso ficou claro, né, depois que ela foi privatizada. A relação com o município, a relação de apoio, de assistência, de ter a relação, as comunicações com a Vale do Rio de Janeiro, era melhor. Evidentemente que houve uma alteração nessa relação entre sociedade e empresa, tendo como prejudicado maior a sociedade, que ela simplesmente deu as costas para a sociedade. Depois da privatização, nós não temos sequer visitas, ou às vezes ainda é travado conflitos, entre a comunidade e a companhia Vale do Rio 12. As empresas precisam ter claramente a visão de que isso não é caridade, que isso é ônus da atividade econômica, que elas causaram um problema e elas têm a obrigação de reduzir ou de sanar esse problema. Ao invés de constituir uma empresa, se consolidar com uma empresa alavancando o desenvolvimento regional, a Vale passou a ter uma dimensão predatória dentro do território capixado. Queremos uma Vale que preserve a natureza e que não comprometa o equilíbrio ambiental. É possível você pensar de como você extrai da natureza as riquezas, mas ao mesmo tempo você não destrói essa natureza. Queremos uma Vale que respeite a soberania do país sobre o subsolo brasileiro. Vocês imaginam se nós não tivéssemos a Petrobras sido fundada na década de 50 e que garantiu hoje a autossuficiência no petróleo? Queremos uma Vale que coloque as riquezas naturais do Brasil a serviço de um projeto de desenvolvimento nacional, soberano, sustentável, equitativo. A Vale é uma empresa hoje que explora os nossos minérios, que tem uma boa logística e que usa essa logística, principalmente as estradas de ferro, em termos monopolistas, impedindo o acesso a essas vias de concorrentes. Uma Vale identificada com os interesses do povo brasileiro. Não uma Vale que transfere para o lucro de alguns, porque é patrimônio de todos. Então ela age estritamente dentro da busca da maximização dos lucros. Não tem responsabilidade para com o Brasil. Os maiores investimentos são lá fora. O papel da Vale hoje é de uma multinacional voltada para os interesses dos seus acionistas. Hoje, quem tem mais poder na Vale é quem tem a ação preferencial e, sobretudo, a ADR, que são ações negociadas na Bolsa de Nova York. Porque esses estão recebendo um retorno de capital incrível. E isso está em poder de quem? Dos americanos. Aquele modelo de gestão daquelas empresas estatais também não servia amplamente à população. Só que o governo se aproveitou disso e vendeu as privatizações como se fosse a solução. Hoje o presidente da Vale é egresso do Bradesco. É um banqueiro que amoldou a Vale do Rio Doce ao gosto de origem do Bradesco. Então aquele modelo de empresa estatal também não nos serve. Nós temos que pensar um novo modelo de gestão das empresas estatais. Então é reestatizar, mas dotar a Vale do Rio Doce de uma outra política de desenvolvimento que integre a classe trabalhadora tanto na gestão das empresas quanto na apropriação de seus resultados. A gente entende que uma recitatização implicaria em controle social do povo brasileiro como todo sobre a Vale e dos povos indígenas atingidos pela ação da Vale particularmente. Eles teriam o direito a ser ouvidos, a ser escutados por como que a Vale deve proceder aqui nos territórios que ela invade. A gente tem formação de serem cerca de 12 povos, cerca de 90 aldeias indígenas e cerca de 12.500 pessoas atingidas no estado de Pará e Maranhão. Tanto os mais próximos da mina, que são os Xicrim, quanto aqueles que estão no caminho da estrada de ferro, que são os Gavião, o Suruí ou no Maranhão já os Guajás e Guajajara. A estrada de ferro cortou territórios indígenas, teve comunidades que perderam território para a estrada de ferro e ali é um canal para infiltração de todo tipo de invasor, de toda a ordem, trazendo doenças, trazendo violência, trazendo agressões, trazendo assassinatos. Vira uma frente de expansão da sociedade nacional nos territórios indígenas como tal fonte de invasão e violência. O caso da Vale do Rio Doce ainda está sob julgamento. A ideia geral que se tem é de que em 1997 houve o leilão, a venda se consumou e tal como esse juiz do Pará disse em suas sentenças, é fato consumado e que não comporta mais discussão. Isto não é verdade. Existe um total de 107 ações populares, mandados de segurança, ações civis públicas contra a desestatização da Vale. Se o leilão ocorrer, a nossa ação tem condições de ser julgada procedente e de serem reparados os eventuais danos ocasionados ao patrimônio público. E quem compra mal, paga duas vezes. Se aquelas pessoas se habilitaram a comprar a Vale, naquele estado, tendo aquele monte de ilicitudes colocadas, elas correram risco. O que a gente espera do judiciário não é simplesmente a recompra pelo Estado brasileiro desse patrimônio fabuloso. É a anulação daquele ato lesivo ao patrimônio nacional. Quando a justiça declara a anulidade de um ato, isso significa dizer que o ato não teve validade desde o nascedor, que é o caso da Vale do Rio Doce. No dia 16 de dezembro de 2005, uma decisão judicial do Tribunal Regional Federal de Brasília recendeu a esperança de nós conseguirmos anular o leilão de privatização da Vale do Rio Doce. A vitória que nós conquistamos, sustando esse leilão da Vale, dando-nos tempo para levar uma outra proposta, que é a consulta ao povo brasileiro, se quer ou não que a Vale seja privatizada. É o plebiscito. Isso o presidente da República precisa atender. É uma reivindicação do povo. Então essa oportunidade do plebiscito, ela deve ser uma oportunidade levada muito a sério por todas as entidades, por todos os cidadãos, pelas escolas, por todos aqueles que ainda acreditam que um outro país, um outro Brasil, uma outra realidade é possível. Nós precisamos organizar o nosso povo, explicar para o povo que foi um roubo, fazer comitês nas cidades, organizar mobilizações, preparar o plebiscito de setembro para que, numa grande mobilização de massas, nós juntemos forças suficientes para referendar a decisão de justiça que anula o leilão da Vale e que ela possa, então, voltar às mãos do povo. A Vale é nossa, porque ela se identifica com a soberania nacional, que não se privatiza, não se vende, nem se negocia. Porque não pode haver soberania política sem que haja independência econômica. Não há desenvolvimento sustentável onde um é muito rico e todos ao seu redor são muito pobres. Isso são ilhas de tensão social que um dia irão explodir. Eu tenho 70 anos. Eu espero em Deus que ainda haverei estes criminosos julgados pelo povo, pelo ato de traição à pátria que eles cometeram. Então, a reestatização da Vale do Rio Doce, ela é de imediato, ela é direito social, ela é um direito popular, ela é cidadania. Por isso, nós precisamos abraçar essa causa. Nós estamos lutando para que isso aconteça. Unir as forças, porque só unindo as forças a gente vai conseguir vencer essa Vale do Rio Doce. Por isso, não valeu a privatização da Vale. Que a Vale volte a ser patrimônio do povo brasileiro. A Vale volte a ser patrimônio do povo brasileiro. A Vale volte a ser patrimônio do povo brasileiro. Que a Vale volte a ser Rinpoche. C ouça de Deus. Que a Vale volte a ser patrimônio do povo brasileiro. Amém. Amém.